Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e pela quarta vez em menos de dois anos, BTS é novamente número um na parada americana de álbuns dessa vez com seu mais recente lançamento, Map of the Soul 7 Hoje a gente vai dar aqui uma olhadinha no que rolou de diferente nessa nova era o que eles trouxeram nesse novo álbum e o que eles já conquistaram até agora Já fazia um bom tempo que BTS não aparecia por aqui, vai ter bastante lançamento de K-pop por aí logo em breve então já deixa o like aí no vídeo para eu saber se vocês querem mais conteúdos deles por aqui novamente Também estou postando vídeos lá no IGTV, então dá uma passadinha lá porque por lá é mais legal de comentar assuntos mais rápidos, opinativos e fica aí como um pequeno complemento do que não aparece por aqui Eu não queria diminuir a qualidade de roteiro e edição que eu tento trazer aqui para o canal e essa foi uma forma alternativa que eu pensei para não deixar de abordar algumas coisas que eu também queria compartilhar com vocês, mas que por enquanto fazendo tudo sozinho ia ser bem difícil de trazer para cá, dá uma passadinha lá Mas, vamos de 7 No dia 7 de janeiro o grupo anunciou pelo Twitter que o novo álbum deles ia chegar ao mercado no dia 21 de fevereiro O álbum se chama 7, ele foi anunciado no dia 7 Em 2020 o BTS completa 7 anos de carreira Então, pelo visto, parece que temos aí um novo número da sorte A pré-venda do disco foi iniciada no dia 9 de janeiro e um dia antes foi divulgado pela Big Hit, a empresa que administra a carreira deles um esquema no mínimo diferente para o que a gente está acostumado a ver em época de lançamento seja no K-pop ou até mesmo no pop em geral Apesar do álbum só ter chegado no dia 21 do mês passado o conceito de pré-era foi super bem definido e eles até divulgaram um calendário com todas as fases que seriam trabalhadas até o dia do lançamento do 7 Numa época em que muitos artistas e gravadoras são como se estivessem divulgando um trabalho do jeito que dá adiando, cancelando ou até atropelando a divulgação de algum material por conta de desempenho comercial ARMS é um dos fendas mais bem servidos da atualidade Ao todo foram 4 fases que envolveu esse projeto de pré-lançamento e a primeira delas começou no dia 10 de janeiro com o lançamento de Shadow Comeback Trailer e Faixa Solo do Yongin e logo na sequência, uma semana depois, nós já tivemos Black Swan Um dançarino morre duas vezes A primeira, quando ele para de dançar e essa primeira é a mais dolorosa A música é inspirada na citação da bailarina Martha Graham e nela o grupo reflete sobre o que aconteceria se a música deixasse de fazê-los felizes O coração já não acelera mais quando escuta a música começar Estou tentando me levantar, mas parece que o tempo parou Seria essa a minha primeira morte? Aquela que eu sempre temi? Canta Shuga em um dos versos da primeira parte da música A maioria das músicas do Seven tem duas características principais que é esse tom mais reflexivo sobre olhar para trás olhar para onde eles conseguiram chegar e o que pode vir pela frente e essa leitura, essa roupagem mais artística Black Swan contextualiza muito bem isso e com certeza não foi aleatória a escolha dela para dar o pontapé inicial nessa era O clipe é estrelado por bailarinos de uma companhia de dança da Eslovênia sendo eles um dos beneficiados pelo patrocínio do grupo com o projeto Connect No site oficial da ação, o BTS descreveu Connect como um projeto para unir 5 cidades no mundo e 22 artistas, onde cada um iria contribuir com suas filosofias incentivando os fãs a conhecerem a arte deles e os artistas por trás dela Apesar das cidades escolhidas terem sido Londres, Berlim, Nova York, Seul e Buenos Aires teve até brasileiro beneficiado com o projeto A performance de A Invenção da Maldade, do coreógrafo piauiense Marcelo Evelyn foi um dos destaques da exposição promovida na Alemanha no dia 17 de janeiro mesmo dia do lançamento de Black Swan como o primeiro single do Sarah Eu acho que não resta dúvidas de que hoje em dia o BTS é um dos artistas mais bem pagos e mais influentes do mercado mundial e é muito legal ver que toda essa fortuna e influência deles é usada para dar de forma efetiva visibilidade e promover artistas e trabalhos que não têm o mesmo alcance que eles Contrastando com os dois primeiros lançamentos O aquecimento do disco contou ainda com o comeback trailer e faixa solo do J-Hope Eagle Dessa vez ali com uma pegada bem mais festiva, dançante e vibrante Acho até que isso rimou Indo lá no início, do início, do início de tudo O clipe de Eagles, algumas cenas do vídeo promocional que anunciou a estreia do BTS no K-pop em 2013 E não só isso, mas como o próprio instrumental do comercial é reutilizado como sample da música Nelo Hobby reflete sobre as experiências e pessoas que ele teve ao longo dos últimos anos para concluir que ele confia em quem ele tem sido, em quem ele é agora e em quem ele será O ego, às vezes, é visto como algo muito negativo Mas saber olhar para si mesmo e dosar o que você tem de bom e de ruim suas conquistas boas e negativas é uma parte essencial, tanto para você não se achar mais especial do que alguém ou se colocar abaixo de qualquer outra pessoa De uma certa forma, todo mundo é igual, mas méritos precisam ser reconhecidos Ao longo de fevereiro, outras novidades foram sendo liberadas e mantendo a divulgação a todo vapor Até que chegamos no dia 21 e lá estava o Seven disponível em todas as plataformas digitais e lojas físicas pelo mundo É difícil saber o número com precisão, pois nem todas as lojas divulgam os números Principalmente na Ásia, muitas delas só divulgam o balanço mensal Mas, pelo que eu vi aí pela internet e em alguns portais verificados foi um pouco mais de 4 milhões de cópias vendidas mundialmente do disco apenas na pré-venda Ao fechamento da primeira semana oficial de lançamento o álbum ocupou o primeiro lugar nas principais paradas mundiais incluindo Austrália, Alemanha, Reino Unido obviamente a Coreia do Sul e Estados Unidos Em quase todos eles, o BTS teve a melhor semana de estreia do ano até agora e olha que bastante coisa já saiu de janeiro pra cá e de acordo com dados oficiais da Billboard o Seven estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos com mais de 422 mil cópias sendo que 347 mil foram de vendas puras e 75 mil em streamings O lançamento do disco teve ainda algumas decisões ousadas considerando a forma como o K-pop geralmente costuma trabalhar não sei se isso já havia acontecido antes mas essa foi a primeira vez que pelo menos eu vi o clipe de uma faixa principal sendo lançada apenas depois do álbum Pode ser que tenha tido um conceito maior por trás mas avaliando pelo que a gente tem em mãos me parece ter sido apenas uma estratégia de marketing pra não ficar tudo concentrado apenas em um único dia como geralmente costuma ser Quem acompanha o K-pop aí há bastante tempo já deve ter percebido que muita coisa que se tinha como padrão foi mudando bastante aí ao longo dos últimos 3, 4 anos principalmente e quem sabe esse daí não é um outro passo que pode ser dado com mais frequência a partir de agora Aliás, o que vocês acharam dessa estratégia? Vou falar que particularmente pra mim não soou tão estranho por conta que a gente ainda teve o Kinect Manifesto Filme que pra quem não viu foi basicamente um mini music video pra apresentar a coreografia que aliás me lembrou bastante na autodeta O vídeo foi praticamente replicado no comeback stage deles que de forma grandiosa aconteceu no Grand Central Terminal em Nova York e foi ao ar no programa do Jimmy Fallon O clipe oficial de On Soul foi lançado na última sexta-feira batendo o recorde de maior quantidade de espectadores em uma Premiere no YouTube A música também já se deu muito bem por conta própria e alcançou o quarto lugar no Hot 10 da Billboard sendo essa o maior pick de uma música de K-pop na parada americana mesmo sem lançamento nas rádios E agora que a gente já passou por toda a pré-era vamos ao álbum Quem não acompanha muito de perto deve ter notado que algumas músicas do último lançamento deles o Map of the Soul Persona entraram no Seven o que eu não sei se já foi explicado mas que me leva a crer que esse vai ser o fechamento do ciclo Map of the Soul parece que não vai ser algo tão longo quanto o que rolou com Love Yourself Acho até que a tracklist do álbum vai acabar sendo o setlist da próxima turnê deles que começa no dia 25 de abril nos Estados Unidos mas pra isso a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pra ter certeza Sobre esse novo repertório eles contaram com a colaboração de grandes ídolos deles e que por acaso são alguns dos principais nomes do pop na atualidade Tanto que quando saiu a lista de músicas e tinha lá o feat com a Sia foi quase que literalmente aquele Não faço ideia de como esse encontro rolou mas algo que me deixou bem surpreso foi o fato de que a Sia não é acreditada na composição da versão de on que ela participou sendo esse aí um dos raros casos em que ela gravou algo que não foi escrito por ela mesma Não sei o que vocês acharam mas eu preferi a versão de on sem ela Não foi uma participação que eu acho que acrescentou muito mas só pelo simples fato da Sia ter ido lá gravar com eles uma composição que nem era dela é porque ela realmente deve ter gostado muito Jack Cook sempre demonstrou o quanto pôde o quanto ele era fã do Troy Sivan seja em covers como o de Full seja em entrevistas ou até mesmo quando ele usava as músicas dele no DCF e apesar do feat ainda não ter saído eles finalmente tem um trabalho juntos agora Louder Than Bombs é uma composição do Troy em parceria com a AliEx incluindo ainda o Nanjoon, Shug e J-Hope provavelmente foi aí uma colaboração feita através de e-mails mas imagina aí essa turminha toda sentada numa mesa escrevendo juntos os solos me chamaram muita atenção principalmente o do V e o do Jim por ser algo bem diferente do que a gente viu eles fazendo nos últimos álbuns depois de Stigma e Singularity que são bem mais R&B, bem mais suave algo que combina muito com a voz do V dessa vez ele veio com algo bem mais pop e ritmado em Inner Child uma mudança que não vem aleatoriamente pois apesar da letra ter uma reflexão sobre conflitos e dificuldades do passado ela também tem uma vibe bem motivacional sobre que por mais que ele e os outros meninos tenham mudado eles sempre vão continuar tentando fazer o melhor pra todo mundo que esteve do lado deles Shog e Jim também depois de duas baladinhas com Awake e Epiphany veio com uma faixa bem pop em sonoridade tipo aquelas que o pessoal da Suécia faz, sabe? o que me faz lembrar que há não muito tempo atrás eles lançaram uma música em parceria com a Zara Larsson e eu fico imaginando eles trocando dicas de música no WhatsApp será que o BTS tem um grupo de WhatsApp com todo mundo que eles já fizeram um feat? e daí agora a Si entra no grupo? na letra o Jim se compara a Lua como se os fãs do BTS fossem o planeta para qual ele brilha sendo aí uma das principais dedicatórias ao fandom desse álbum uma outra que está entre as minhas favoritas é a faixa em que o Jimin e o Taehyung dividem os vocais e falam um pouco sobre a amizade deles ao longo dos anos detalhe que Friend, Inner Child e Moon vem um atrás da outra e cria um mood meio melancólico mas ao mesmo tempo animado ali na segunda parte do álbum Friend aliás não só foi escrita mas como também co-produzida pelo Jimin então aí é algo que a gente percebe que ele realmente queria que as pessoas soubessem desse capítulo da vida dele de uma forma que só ele mesmo poderia contar fazer parte de algo tão gigantesco como o BTS exige algumas perdas pessoais pois você é literalmente um ídolo e muitos momentos da sua vida passam a ser um mundo você ganha muito dinheiro, você é adorado pelas pessoas porém a liberdade para se fazer o que quer com tudo isso é bem limitada e é sobre ter crescido na indústria lembrando que na do K-Pop tem todo aquele período antes de você realmente se lançar como artista que o Jungkook reflete em My Time falando assim alguns possam pensar que seja uma música triste mas em versos como estou feliz que nos encontramos de agora até o final dá a entender que colocando tudo na balança ele tá bem aonde ele se encontra atualmente eu acho que todo fã deve lembrar que eles já falaram que chegaram a cogitar se separar em 2018 certamente não foi um momento fácil e o feeling que eu tenho com esse álbum como um todo é que eles estão constantemente tentando achar esse balanço entre ser um dos maiores nomes que o país deles já teve na história e ter a própria vida deles independente do que as outras pessoas esperam deles é meu agridoce na verdade tanto que em The Eternal a música que mais contempla esses sete anos de carreira deles ao invés de ser algo super festivo por todas as conquistas que eles tiveram é algo que você fica meio... valeu eu chuto que essa vez é a música que vai pegar o lugar de Microcosmos no final dos shows da próxima turnê e eu já tô imaginando o choro do povo mas e vocês? O que foi que vocês acharam ou interpretaram do Saber? falem aí nos comentários bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? por hoje é isso e... vamo'nás!